Olá garimpeiras lindas, tudo bem com vocês gurias? Espero que sejam todas bem. Eu sou a Liz Oliveira e estou aqui hoje para mais um festival de garimpos tendo os lindos do nosso brechó Guria Garimpa. Se tu está chegando agora e ainda não é inscrita no nosso canal, te inscreve, ativa o sininho de notificação que assim o YouTube vai te avisar toda vez que a gente postar vídeo novo. Gurias, hoje teve vídeo extra mais cedo, tá bem? Se tu não assistiu ainda, depois desse nosso garimpo, corre lá e assiste que ainda temos algumas peças, tá bom? Lembrando, se tu gostou de alguma peça e queres garimpar, chama no WhatsApp que está em algum lugar aqui na tela ou na descrição do vídeo, tá bem? Lá tu vai mandar o código da peça que tu queres ou o print dela, tá bom? Aí a gente te avisa se ela está disponível ainda ou não, tá bem? Lembrando que logo que nosso vídeo entra, tá gurias? As peças só vão poder ser garimpadas após eu passar todas as informações da mesma, tá bem? Elas podem ser garimpadas durante o vídeo, porém depois somente que eu passar todas as informações dela, tá? Vamos começar, gurias, com o nosso código 1. É essa sobrelegue, linda, linda, gurias, assim ó, ela é uma peça mais usada, tá? Ela tá muito bem conservada, mas ela é uma peça mais usada, ela tem um detalhe aqui assim na manga, tá? Não sei se alguém tentou passar ou alguma coisa, ficou esse detalhezinho aqui. E aqui também, tá gurias? Nesse braço aqui também. Ela tá bem bonita, sim, porém ela tem alguns detalhes de uma peça mais usada, não uma peça semi nova. Ela veste 98 de busto, tamanho 38 na etiqueta, ela tá R$17,00. R$17,00. Ela é um sitim, tá? Bem bonita essa peça. Nosso código 2. É essa blusa gurias plus size, também é uma peça mais usada, ela é uma peça bem mais usada, tá? Já vou mostrar pra vocês porquê. Atrás, ela não é bem pretinha, a manga dela é um tecido que já tá mais desbotado, tá? Um preto um pouco mais desbotado, ela tá bonita, mas é uma peça mais usada, tá gurias? Ela veste 132 de busto, ela tá R$15,00 essa peça, gurias, e ela estica, tá? É uma peça plus size, mais ela estica, tá bem? Nosso código 2. Gurias, nosso código 3 é esse tricôzinho, ele é um laranja, tá? Gurias, é um laranja, sim, não sei se tá parecendo que é vermelho, porém é um laranja. Também, gurias, é uma peça mais usada, tá? Não é uma peça semi-nosa, tá bem? Veste 84 de busto, gurias, e tá R$15,00 nosso código 3. E estica, tá meninas? Serve um P mais ou menos, ou um M menorzinho, um M pequeno. Gurias, nosso código 4, dei um cortezinho no vídeo porque eu me perdi toda, tá bem? Nosso código 4 é essa blusinha, é um beijinho, gurias, muito lindinha essa peça, ela tem uns detalhes na linha, uns fiozinhos dourados, tá? Ela é em linha, uma linha mais grossinha, gurias, ela dá uma leve esticada, ela veste 100 de busto, e ela tá por R$20,00 o nosso código 4, gurias. Tá lindinha essa peça. O nosso código 5, gurias, é uma peça muito fofa, muito bonita, muito fofa, tá? É essa blusa em linhazinha de lã, gurias, tá? Ela tem um ponto estilo, um ponto crochê, porém é uma lã, tá? É aquele branco que fugiu, né? Aquele branco que não é bem branco, né? Veste 94 de busto, 65 de comprimento, ela tá por R$25,00 o nosso código 5. Muito bonita essa peça, é uma peça inverno, tá, gurias? Linda, linda e estica. Nosso código 6, chama no WhatsApp e manda o teu código por lá, tá bem, gurias? Gurias, nosso código 6, é esse blazer, tem detalhe, gurias, tá? Já vou dizer pra vocês. Tá amassadinha essa peça, eu sei, né, gurias? Me perguntaram, me questionaram sobre o meu coisinha de passar, né? Ele, a gente comprou, ele não é uma marca muito assim, né? Não sei se ele que não tá muito bom, mas ele não tá passando bem, tá, gurias? Esse que a gente garimpou. O nosso blazerzinho, veste 80 de busto, tamanho pena e etiqueta, tá, R$17,00, gurias. Ele, assim, ó, ele tem uns detalhezinhos aqui, ó, umas pintinhas aqui, tá? E aqui, assim, gurias, ó, tem umas pintinhas. Tá bem bonitinho, porém, é uma peça mais usadinha, tá? Nossa próxima peça, código 7, é essa blusinha plus size, gurias. É uma peça bem bonita, tá bem conservada, tá? Tá bonitinho, mas cor linda, gurias, pra colorir o mundo. Aqui é um azul, tipo, um azul cinza, assim, sabe? Essa malha tá bem conservada, tá bem boa também, gurias, tá? Ela estica, veste 126 de busto, 63 de comprimento, tá? R$22,00 o nosso código 7, gurias. Gurias, o nosso código 8 é esse vestidinho de veludo, gurias. Olha que meigo essa peça, é, é, ele é um tom de vermelho, tá? Ele é um tom meio vermelho, meio bordô, assim, muito bonito, tá? Tá bem conservado também esse vestidinho. Pra mim fica um vestido, gurias, eu achei que deve ser uma sobrelegue, mas pra mim fica um vestido, tá? Tá bem bonita essa peça. Veste 104 de busto, 90 de comprimento, código 8, tá R$25,00, gurias. R$25,00 e tá bem lindo, bem conservado mesmo. Nossa próxima peça, código 9. Pras garimpeiras que gostam de colete, olha que tudo essa peça, gurias. Lindão, 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 tá? É uma peça mais usada, assim, tá, gurias? Porém tá muito... Eu tô tirando um pelinho aqui, gurias, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiquei falando, tá muito conservado. Eu acho que essa é uma linhazinha que não pega bolinhas, tá? Porque não tem nada de bolinhas, nada mesmo. Só essa parte de baixo aqui, gurias, que tá um pouquinho assim, ó. Mas no mais, ele tá perfeito, tá bem? Perfeitinho, perfeitinho. Veste nosso colete... Deixa eu só confirmar aqui. Nosso colete, código 9, veste 112 de busto, mas ele estica, tá? 63 de comprimento, tá 20 reais, gurias. Tá bonito e estiloso, né? Um laranjinho aqui, todo estiloso. Nossa próxima peça, código 10. É essa basicazinha de lã, gurias. Ela é uma lãzinha mais encorpada, tá? Não é aquela básica mais comunzinha, assim. É uma básica mais encorpada. Ela não é tão requimpada, mas não é tão comum, tá? Por isso até eu que eu garimpei ela. Que não é o tipo de peça, assim, que eu geralmente garimpo, mas eu achei que ela tava bem grossinha, bem encorpada, bem bonita, tá? Sem esticar, vai 68 de busto. Porém, estica mais ou menos até uns 105, gurias, tá? Ela tá 19 reais, o nosso código 10. Tá bonita, bem conservada, ela bem inteirinha mesmo. Se não tá inscrita no canal, te inscreve, garimpeiras. Porque, assim, ó, a gente vai ter bastante vídeo extra essa semana. Vamos ter, quem gosta de bolsas, calçados, também a gente vai ter. Chegou bastante coisa legal, bonita, né? Quem não assistiu o vídeo, eu mostrei, né? Algumas botas que vão ter, tá? Então, se não assistiu, depois assiste o vídeo de hoje. Gurias, nosso código 11 é esse casaquinho em crochê, gurias. É uma linha de crochê, tá? Mas ela é uma linha mais grossinha, não é aquela linha fininha. Mas é crochê mesmo. É um cardigazinho, ó, que tem umas coisinhas pra fechar. É mais pra branco, gurias, não é aquele branco que fugiu. É mais pra branquinho, tá? A manguinha mais curtinha. Veste 104 de busto. Fechadinho, gurias, mas se tu tem até um 106, 108, ele só vai ficar um pouquinho mais esticadinho, assim. Mas vai dar bem também, tá? Nosso código 11 tá R$20,00 essa peça, gurias. Muito meiguinha e fofinha. Nossa próxima peça. Deixa eu só ajeitar minhas folhezinhas aqui, gurias. Código 12. É essa blusinha plus size, gurias, pras minhas lindas plus size, ó. Linda, linda. É uma viscolaicra, tá? Uma viscolaicra mais geladinha, assim. Aquele tecido mais geladinho. Não é tão encorpada, tá bem? Tá? Inteirinha essa peça, gurias. Inteirinha mesmo. Ela veste 118 de busto, mas ela estica um pouco mais, tá? 63 de comprimento. Tá R$22,00 nosso código 18, gurias. Não, gurias, não é código 18. Nosso código 12, gurias. Nosso código 12. Porque eu li 118 do busto, mas é código 12, tá? R$22,00. Gurias, por isso é importante, né? Vocês prestarem bastante atenção na peça pra ver medidas, pra ver se tem detalhes, tá bem? Eu sei que a gente tem uma adrenalina na hora de garimpar, que quer garantir aquela peça linda, linda, né? Porém, pra facilitar pra todo mundo, tá? Ouve todos os detalhes da peça, aí depois vem garimpar, tá bom? Sempre vai ter peça linda, linda, gurias. Sempre. Nossa próxima peça, código 13. Esse tricôzinho fofinho, gurias, bem meiguinho. É uma peça, tá bonitinha, gurias. Tá conservada. É uma peça usada, mas tá muito bem conservada, tá? Conservadinha mesmo. Ela estica um pouquinho. Estilo uma tunicazinha, né? Muito bonita essa peça. Deixa eu ver. Diana é a marca. Não sei se... Não conheço a marca. Daiane eu conheço, gurias. Nosso código 13. Veste 84 de busto, porém estica, tá? 84 de busto. Tamanho GG na etiqueta e tá 22 reais. Nosso código 13, gurias. Lindo, lindo. Nosso código 14. É essa sobrelegue, gurias. É uma peça com size mais usada, tá? Ela é uma peça mais usada mesmo. Já vou mostrar os detalhes pra vocês, tá? Aqui, gurias, é pelo tipo de tecido. Tá bem conservado esse do meio aqui. Tá bem conservado, tá bem bonito. É um tecido mais encorpado. Porém, na parte da manga, tá mais usada, tá? Ela tem algumas bolinhas. A gente até tirou. Eu tirei, mas ainda tem. Tu vai ter que dedicar um amor pra dar uma melhorada nessa peça, tá bom? Se tu quiseres. Tá? Ó, tem alguns detalhezinhos assim. Gurias, quem tá acompanhando o canal, a gente postou na comunidade, né? Que a gente ganhou umas lâmpadas. Gurias, aqui é o Leandro botou aqui cheio de lâmpadas. Aqui tem o lâmpadas, aqui tem lâmpadas, aqui tem lâmpadas. Tudo pra vocês poderem enxergar o melhor possível as peças, gurias. Até deixa eu dar uma clareada aqui, deixa eu ver se não tá todo claro, gurias. Acho que é porque tá muito claro aqui, que até o meu celular parece que tá mais escuro. Tá, gurias? Então, é só. É uma peça mais usada, tá? Essa parte aqui. Porém, essa aqui tá muito impecável. 116 de busto e estica, tá? 87 de comprimento, nosso código 14, tá por 18 reais. 18 reais essa peça, gurias. Nossa próxima peça é uma peça que saiu de uma reserva, meninas. É esse nosso blusãozinho bonitinho, tá? Mescladinho com esses tufinhos, a coisa mais fofinha, gurias. É uma peça que estica, ó, estica, tá? Dá pra te usar bem direitinho, gurias. Dá uma esticadinha e ele é bonitinho, tá? Vesto, deixa eu só confirmar aqui. Nosso código 15, veste 84 de busto, porém estica um pouco, tá? 64 de comprimento, tá 18 reais essa peça, gurias. Lindinho, meiguinho e fofinho. Nossa próxima peça, código 16. É essa camisa xadrez, gurias, linda, 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 tá? Olha, gurias, é uma peça usada, mas ela tá bem conservada, tá? Tá bem conservada mesmo. Ela é um tecido mais quentinho. Não é um tecido social, assim, é um tecido mais quente. Ela veste 108 de busto, 66 de comprimento. Ela tá 22 reais essa peça, gurias. Tá bonitinha. Esses dias eu tava lendo que uma garimpeira disse que vão usar bastante xadrez, né? Então, já aproveita, já, né, pra aproveitar esse xadrez lindo, lindo. Gurias, nossa próxima peça, código 17, é este colete lindinho, tá? Gurias, é uma peça mais usada, porém também tá linda, linda, linda. Ele é um azul, um azul mesclado, parece um azul cinza, assim, mesclado de cinza. Tá bem bonita essa peça, estica. É uma peça CGC, que quer dizer que é uma peça com qualidade, né, gurias? Nossa peça, código 17, veste 110 de busto e tá 23 reais, gurias. 23 reais esse colete. Ele é uma linha, mas é uma linha mais grossa, tá? Uma linhazinha não é uma lãzinha, é uma linha, né? Uma linha, um acrílico, tá? Gurias, nossa próxima peça, código 18. É este blusãozinho, gurias. É uma lãzinha mais grossa, tá? Ele é mais pesadinho aqui. Acredito que deve ser quentinho, gurias. Tem todo esse trabalhado aqui, tem umas miçanguinhas aqui, ó, bem bonitinho, tá? Gurias, é uma peça mais usada. Algumas bolinhas nele, tá? A gente até tirou, porém ainda ficou, tá bem? Mas tá lindo, tá muito bonito, gurias. É só uns detalhezinhos assim que nem fazem grande diferença, tá bom? Ele veste 100 de busto, mas ele estica um pouco mais, tá? 54 de comprimento, código 18 tá 23 reais, gurias. 23 reais essa peça linda, 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 ó. Vai até um cento e... deixa eu ver, 100 de busto? Até um cento e oito vai, tá? Fica mais justinho, mas vai. Nossa próxima peça, código 19, gurias. É esse coletinho bonitinho também. É uma peça mais usada, gurias, tá? Também já tirei algumas bolinhas dele, né? É uma lãzinha bem bonitinha. Ele tá bem conservado, porém, é aquela coisa das bolinhas, né? Algumas peças ficam... Eu uso aqui papabolinha, a gente passa o papabolinha, a gente passa a esponjinha. Mas algumas peças, né, tem mais uma dificuldade, tá bom? Então, nosso colete veste 112 de busto, código 19 tá 22 reais. 22 reais essa peça. Tá muito bonitinho. Nossa próxima peça, código 20. É essa blusa plus size, gurias, bem bonita mesmo. Também é uma peça mais usada, tá? Uma peça mais usada. Aqui essa parte da malha tá mais usadinha, não é tão preto, tá? Ela é muito bonitinha, mas é uma peça mais usada. Aqui tá bem conservada, porque é o tipo de tecido, né? Aqui é uma viscolaicra, mas aqui mais usadinha, tá? 130 de busto, 64 de comprimento, tá 20 reais essa peça, gurias. Tá bem bonitinho. E eu senti um perfume, o cheirinho delas. Algumas vezes eu sinto, não é todas as vezes. Fiquei com algumas sequelas, gurias. Principalmente do olfato. Nossa próxima peça, código 21. É este casaquinho, gurias. É um cara de glosinho, assim, um casaquinho de botõezinhos, ó. Bem neigo, tá? É uma peça mais usada, mas ela tá muito conservada, tá, gurias? Eu digo que é mais usada porque ela é um marrom, tá? Ela não é um marrom bem marrom. Ela é um marrom só, tá? Ela estica, ó. E é uma peça, né? Dessa marca, tá bem? Que veste 88 de busto. Deixa eu só ver se tem um tamanho ali. Tamanho M na etiqueta, tá, gurias? Veste 88 de busto, porém estica. 62 de comprimento, tá? 18 reais o nosso código 21. O nosso código 22 é este blusãozinho, gurias. Também veio de uma reserva. Quentinho, tá? É uma linhazinha mais quentinha, assim. Também tem algumas marquinhas de uso, tá? A gente sempre passa um amor neles, porém, às vezes, é necessário um amor um pouco mais profundo, né, gurias? Nosso código 22 veste tamanho M na etiqueta, 92 de busto e tá 19 reais essa peça. E estica, tá, gurias? Nosso código 23. Olhem que tudo é essa peça, gurias. Linda, 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 tá? Essa blusa de linhazinha mais grossa, gurias. Não é uma linhazinha fininha. Também não é tão grossa, tá, gurias? Mas é uma linhazinha mais grossinha, mais encortada, tá? Ela veste 104 de busto, 61 de comprimento, tá? 24 reais, gurias. É uma peça... Tá muito bonita, mas é uma peça usada, tá, gurias? Não é aquela peça que tu vai... Não vai poder sair de casa com ela? Tu vai, tu pode sair, tá? Dá bem pra sair mesmo. Tem só mais um nada. Eu gosto de dar uma classificação pra vocês terem mais ou menos uma noção, gurias. Eu quero sempre que vocês vejam todos os detalhes, veem como a peça tá. Porque eu sei que vocês estão garimpando da casa de vocês, né? Do celular de vocês. E aí, às vezes, pode não conseguir ver direito. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, me mandem print, me mandem as perguntas, tá bom? Tudo, gente, se acessa, tá, gurias? Nossa próxima peça, código 20E4. É esse vestido, gurias, em malha. Bonitinho. Gurias, também é uma peça preta. Não é uma peça bem pretinha, tá? É uma malha que já foi usada, mas tá bonitinho, tá? Nosso vestido veste 90 de busto, código 24, 106 de comprimento, tá? 22 reais essa peça, gurias. 22 reais. Aqui, assim, ó, tem esses detalhezinhos, tá? Impecável, tá? Esses detalhezinhos. Deixa eu ver. Ele não é... Ele é assim, gurias, deixa eu ver. Vai ser eu enxergo, mais ou menos, pra dar uma noção no vídeo. Eu acho que é assim, tá? Eu também não tô enxergando muito, porque tô toda na claridade. Aí eu não enxergo quase na tela do celular, gurias. Nossa próxima peça, código 25. É muito fofa, gurias. Muito mega. Esse blusãozinho, gurias, é uma peça semi-nova, tá? É uma peça que tá muito lindinha. Tem essa manguinha, tem essa manguinha princesa também. É uma lãzinha mais fininha, não é uma lã grossa, tá? Tem essa bainha mais larguinha aqui. Não tem bolinhas assim, gurias, tá? Tá bem conservada essa peça. Veste 104 de busto, nosso código 23, deixa eu só confirmar. Não, nosso código 23. Tô bloqueando, gurias. Nosso código 25, gurias. Nosso código 25, tá? Gurias, nosso código 25, veste 82 de busto. 59 de comprimento. Tá 20 reais, gurias. Código 25. Viu, gurias? Eu me perco. Eu me perco. Por isso, vamos ouvir todas as informações. Primeiro, antes de chegar e empateça, tá bem? Vou tá acompanhando o vídeo. Nossa próxima peça, código 27. Não? Código 25, tá? Código 26. Só um pouquinho, gurias. Pera aí. Me achei, gurias. É que teve uma peça que eu precisei tirar também, tá, gurias? Nossa próxima peça é essa calça, código 27, tá? Ela estica, gurias. Tem uma estampa toda chique, né? É um brilho. É um tecido bem sedoso. É um toque bem gostoso, assim, sabe? Parece um veludo. Deixa eu só ver. Tem uma etiqueta bonitona, né? É transparente, assim, ó. Tem uma etiqueta bonitona. Gurias, ela veste 72 de cintura, tá? 90 de quadril. Ela é tamanho P na etiqueta, tá? Ela estica, mas ela é tamanho P na etiqueta. Opa! Tá bem? Ela tá R$23,00, o nosso código 27. Deixa eu só botar mais pra frente. O nosso código 28. É esse blusãozinho, gurias. Um blusãozinho, uma sobrelegue de linhazinha, né? Também tá bem bonito, gurias. Bem bonitinho. Deixa eu só ver. Tem uma linhazinha. Tem essa linhazinha aqui, ó. Tá? É uma peça usada, mas tá muito bonita. Dá pra ir pro shopping, gurias. Tá bem? Dá pra ir pro shopping com ele. Com esse tricôzinho bonitinho, né? Veste 80 de busto, mas estica. 67 de comprimento. Tá R$23,00 o nosso código 27. Tá bonito essa peça, gurias. Tá bem bonito. Bem bonitinho mesmo. O nosso código 29, gurias, é muito meigo. Muito meigo. Muito meigo. É muito meigo. Eu vou passar só elogiando essa peça, gurias. Olha esse casaquinho, gurias. Ele é muito meigo. Vou dizer de novo, gurias. Ó, aqui embaixo tem esses botõezinhos aqui, tá? É meia manga. Eu acho que ele é autoral, gurias. Eu acho que ele é autoral. Ele até tem um crochêzinho aqui, ó. Na manguinha. Ele é muito, muito lindo e meigo. Muito lindo e meigo. Ele veste 92 de busto, 53 de comprimento. Tá R$25,00 o nosso código 29, gurias. Ele tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Pausei o vídeo porque tinha alguma coisa subiando, gurias. Achei que era o Leandro. Ele tava bem cantarolando, distraído aqui. Enquanto eu faço o vídeo, né? Gurias, nosso código 30. Tem um detalhe, tá? Já vou dizer antes. É esse poncho mega estiloso, gurias. É um poncho. Parece até uma saia, né, gurias? Mas é um poncho, tá? Assim, gurias, ó. Ele tem um mesclado na linha dele, tá? Porém, aqui assim, ó. Deixa eu só ver. Aqui assim, ó. Ele tem dois detalhezinhos, tá? Não sei se é da mesma linha aqui. Eu acho que não, tá, gurias? Mas aqui tem também, ó. Deixa eu ver. Tá? Mas aí dá pra dar uma tratada com mais amor, gurias. É uma lã bem bonita. Eu acho que ele é autoral, gurias. Tá bonitinho esse poncho. Tá R$20,00 o nosso código 30. Tá bem? Tá quente aqui, gurias. Eu até pensei em enfiar ele pra vocês verem, mas tá quente. Ai, tá cheiroso essa peça. Algumas vezes eu sinto esse cheiro, gurias. Gurias, nosso código 30E1 é este cardigãozinho aqui, bem fofinho, tá? Bem bonitinho mesmo. É uma linhazinha grossinha, estilo malazinha, tá? Bonitinho. Deixa eu ver também. Alguma coisinha de uso nele, mas não é muita coisa, tá, gurias? Porque ele é mescladinho. Ele é da Patchwork, tá? É uma marca boa. Tamanho G na etiqueta, gurias. Ele veste 92 de busto, fechadinho, né? Mas dá pra tu botar, eu acho, se tu tiver mais. Nosso código 31 tá R$22,00, gurias. Vamos ver aqui pra ver, né? Fechadinho, ó. Tipo, eu tenho... Eu tô com... Na TPM, gurias. Tô com 110 de busto. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Ó, dá bem pra mim usar, gurias, ó. Até 110 de busto, tá bom? Deu uma esticadinha aqui atrás, mas não é muita coisa, ó. Quando eu fiz assim, ele esticou, né? Nosso código 31 tá R$22,00, tá, gurias? Eu não vou ficar com ele que tá quente. Não gosto de passar calor, gurias. Não gosto. Ó, eu fiquei olhando aqui, mas era só a etiqueta que alguém... Nossa próxima peça, gurias, código 32. É esse blusãozinho. Bonitinho. Gurias, hoje tem bastante tricôzinho, porque tá marcando o frio, né? Um friozinho básico de novo. Então, já dá pras garimpeiras aproveitar, tá bem? Tá bonitinha essa peça. Algumas marquinhas de uso, mas nada muito assim, tá, gurias? Veste sem de busto, mas estica. Tamanho de higiene e etiqueta, tá, R$23,00 o nosso código 32, gurias. O nosso código 33 é essa blusinha muito bonitinha, gurias. É um viscolaicra, mas é aquele tecido mais geladinho, assim, que não é encorpado, tá? É uma peça plus size, gurias, veste 132 de busto, 62 de comprimento. Tá R$20,00 o nosso código 33. Também é uma peça que tá mais conservada, tá, gurias? Não tá, é usada, mas não é aquela coisa de, ah, tá usada, tá bem gastinha. Não, tá bom? Essa aqui não. Nossa próxima peça, código 30E4, é este colete. Tem bastante pedido das garimpeiras por colete. Gostam de colete. Eu não tinha muito hábito de usar colete, mas agora eu já garimpei isso pra mim também. Também tá bem bonita essa peça, gurias. Ó, não tem nada de bolinhas aqui, né? Aqui, alguma coisinha, mas quase nada, tá? Tá bonitão esse colete, gurias. Veste 112 de busto, tamanho GG na etiqueta. Tá R$22,00. Mas, nosso código 30E4. O celular avisando que minha bateria está indo. Gurias, nosso código 35. É esse blusãozinho, tá? É uma lãzinha, não é uma lãzinha, é uma linha bem grossa, tá? É uma linha bem grossa, gurias, tá? Não é uma lã, é uma linha grossa, tá? É uma peça mais usada, tá, gurias? É uma peça mais usada. Tem algumas marquinhas de uso, porém, eu acho que não cria muita bolinha nessa lãzinha, tá? Veste 96 de busto, mas estica. 57 de comprimento, nosso código 35 tá R$20,00, gurias. R$20,00. Tá bonitinho, mas é mais usado, tá? Nossa próxima peça, código 36, é essa camisa xadrez também, bonitinha, gurias. Linda, linda, ó. É um rosa vermelhado, tá, gurias? Essa estampa aqui, não sei se tá dando pra distinguir bem. Também, gurias, é uma peça mais usada, mas tá linda, linda, linda. É aquele tecido mais grossinho, tá? R$102,00 de busto, tá por R$22,00 o nosso código 36, e tem o bolsinho aqui. Gurias, nosso código 37 é esse blusãozinho, lindinho. Uma peça bem conservada, gurias, bem semi-nova, tá? Não vi detalhes assim, ó, nem bolinhas, nada nele, tá? Se tiver mal, mal, alguma coisa que eu ainda não enxerguei, tá, gurias? Veste 90 de busto, mas estica, ó, estica bem, vai, acho que até um 100. 61 de comprimento, código 37, tá R$25,00, gurias. R$25,00 essa nossa lãzinha linda, 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 linda. Tchau, até amanhã. Gurias, muito obrigada pelo carinho de vocês que ficaram comigo até aqui. Obrigada mesmo, tá? Se não assistiu o vídeo, o nosso vídeo extra, assiste lá. Se não tá inscrita no canal, te inscreve, que o YouTube vai te avisar, né, com a notificação, quando a gente postar vídeos novos, tá bom? Essa semana vamos ter mais vídeos extras. Vai vir bolsas, calçados, tem botas, tá bem? Eu postei mais lãs hoje, gurias, mais linhazinhas, mais quentinhas, porque tá prometendo vir frio novamente, né? Então, assim, já pra aproveitar, pra te garimpar, quem mora mais que faz mais friozinho, já aproveita também, tá bom? Amanhã a gente vai ter mais roupas mistas, vai ter vestido, vai ter tudo lindo, lindo pra vocês, tá bem? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.